Com quem você mais riu todos esses anos trabalhando na praça? Com o Paulinho e o Aguagó. É mesmo? Foi. Por quê? Porque ele e o Matheus, eu não sei o que eles vão falar. Tá. Não tem ensaio. Eles não fazem... Eles chegam na hora de gravar, gravam e vão embora. Então aquela risada que eu dou, é aquele espontâneo, porque... E ele era muito engraçado, foi uma perda, assim, muito grande. Continuamos grandes amigos, nada a ver, mas foi uma perda muito grande. E o Matheus também andou muito avisado com ele, muito. Tem muita gente, bastante gente me perguntou como é que tinha ficado a tua relação com o... É o melhor possível. Pelo seguinte, é o direito que ele tem. Claro, claro. Ele ganhava, ele era o maior salário. Tem os quatro principais lá, vamos chamar de principais, vai. São quatro pessoas que têm o mesmo salário. Tá certo? Aí, na pandemia, logo no começo, ele ligou para mim. Eu já estava sentindo ele triste. Eu já estava sentindo alguma coisa no ar. Mas não sabia o que era. Porque toda vez que ele chegava em São Paulo, ele ia no meu camarim, me dava um beijo. Ô, seu Carlos, olha, eu troquei meu carro, dei você ao senhor, sei o que, nunca... Aí, olha, eu comprei uma casa, porque ele ganhava, na época, 15 mil, e ganhava mais de 300 fazendo show. Claro, a grana era do teatro, né? É claro. Olha, eu nunca vou lhe abandonar, nunca vou abandonar. Só a palavra nunca é muito forte. Um dia, eu estou no sítio, logo no comecinho, abril, maio de 2020, de 2020, ele ligou para a minha mulher. E estava no vivo a voz. Falou, Renata, eu queria falar com as obras, eu estou com medo, como é que ele vai receber, como é que ele está com esse negócio. É que eu estou com uma proposta aí, a Renata... E eu estava ouvindo, assim, manda ele ligar para mim. Ele ligou para mim, ele começou a falar, começou a chorar. Ele está dizendo, olha, o senhor tem que entender o seguinte, eu nunca na minha vida imaginei ganhar tanto dinheiro que eu vou ganhar. Vou fazer seis filmes como sócio, vou poder mandar meu filho para os Estados Unidos. Falei, cara, vai correndo. Vai correndo, o teu trem chegou. Pega, cara. Eu não sei se eu vou estar vivo. Eu não sei quanto tempo eu vou durar de praça. Vai ganhar dinheiro, vai ser feliz, pô. Só que eu falo isso, não é da boca para fora. Eu sinto isso. Eu falei, é como se você, é como um filho meu, estivesse fazendo uma faculdade aqui em São Paulo e fosse para Harvard. Vai ser feliz em Harvard, pô. Vai ser o melhor aluno de Harvard. Porque vem outro, ninguém é substituível. Claro, claro. Pô, meu pai morreu, a praça... Meu pai fez 14 anos de praça, eu estou 34. Não dá para ficar... Ninguém é substituível. E no dia que eu for, claro que vai acabar o programa. Se houver, outros vão fazer. O Marcelo que sonha fazer. No teu lugar. No meu lugar. O sonho do teu filho, então, é. É. Está ali onde você está. É. Eu acho que é o sonho de todo filho que tem a mesma profissão do pai, né? Meu pai é pro... Ele não sabe o peso, né? Meu pai é proctologista. Não sonho tanto. Não sonho tanto.